Olá pessoal, tudo bem com vocês? Robson Machado por aqui do canal Construa Você Mesmo Pessoal, eu quero conversar com vocês a respeito da argamassa, reboco de argamassa, tá bom? Muitas pessoas estão preocupadas se passam ou não passam É devido aos trinco que estão tendo Pessoal, então eu resolvi fazer mais esse vídeo para mostrar para vocês De repente tirar as dúvidas de muitas pessoas que de repente estão querendo passar, mas estão com medo, tá? Pessoal, estou aqui com a minha lixadeira, já estou lixando a minha obra, tá? Tem alguns vídeos meus que eu tenho no meu canal, passando argamassa aqui na minha laje, tá pessoal? Então, dá para vocês perceber, né? Que já estou mexendo com a parte do lixamento, já passei a massa corrida E aqui, pessoal, é tudo feito com argamassa, a minha laje, tá? Eu passei o reboco com argamassa, tá? Então, eu quero passar para vocês que fica filé demais, tá? Estou aqui, ó, já estou com a minha lixadeira, estou lixando aqui a minha obra, tá pessoal? Então, de repente, se você estiver em dúvida se você passa ou não passa devido muitas pessoas falarem, alguns comentários das pessoas que falam que trinca, que não fica bom e tal Inclusive, tem algum vídeo meu que eu mostrei aí a argamassa sem estar passada assim a massa corrida Mas aqui eu queria mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês ver Que como é branco, não dá para perceber, pessoal Mas fica perfeito, ó É feito com argamassa aqui, a minha laje, ela é de isopor, tá? De isopor Não dá para perceber, vocês não vão conseguir assim ver de repente algum trinquim Mas não tem, não tem É... Essa que é a dúvida das pessoas Se faz devido aos trinco, tá? Pessoal, para mim ficou filé Eu já estou lixando, já estou na fase de acabamento aqui na minha obra Eu gostei muito, ficou muito baratinho, inclusive vou deixar no card aí O valor que eu gastei na minha obra aqui, tá, pessoal? Aí, já estou lixando tudo, ó É... Toda a minha obra, pessoal, foi feita É... A laje, eu reboquei com argamassa, tá? Todas... Toda ela, ó Fiz o reboco tradicional nas paredes E minha laje, eu reboquei com argamassa Então, se vale a pena Eu acho que vale muito a pena Porque eu gastei muito pouquinho Aí, minha deixadeira está aqui E eu estou provando para vocês que... Que é legal, que é bacana, tá? Algumas pessoas falam Ah, mas racha, não fica legal, vai soltar tudo Eu acredito que não Porque... Ó, eu já passei E ficou filé, fica retinho Tem vídeo meu aí Procurando meu canal Que vocês vão encontrar os vídeos Eu ensinando como que você passa A argamassa Na tua laje, tá, pessoal? Pedindo para vocês aí Se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, tá? Não se esqueça, pessoal Deixa o like para nós aí Não custa nada para você E se inscreva no nosso canal Que eu vou fazer mais vídeo para... Ajudar vocês Beleza? Aqui, ó Já estou lixando já a minha... A minha obra E a minha laje Todinha de argamassa Com o valorzinho pequenininho Que eu gastei Vou deixar no card para vocês Para vocês verem O valor que eu gastei A minha obra tem 150 metros Pessoal, quero abrir o jogo Com vocês já No meu barracão Que dá 100 metros Minha obra toda é 154 Só que a minha garagem é 54 E aqui o barracão dá 100 metros E 100 metros de laje Eu gastei 200 e pouquinho De argamassa Foi a micharia Eu mesmo que apliquei Agora você imagina Se você for fazer aí Um reboco tradicional Quanto que não ficaria? Eu gastei 200 e pouquinho Olha no meu canal Que tem aí O valor certo Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Espero que você deixe o nosso like Se inscreva no nosso canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau